Ei você aí, quem não para de me olhar Por favor queira me dizer o que está acontecendo Pois não aguento mais te olhar sem saber Por favor vem aqui, precisamos conversar Você tem que me dizer o segredo desse olhar Tá tirando a paz do meu coração Estou ficando louco, cheio de tesão Vem e me mostra o segredo do olhar Me abraça e vou confessar Que também estou envolvido Vem, pois eu quero muito te beijar Em seu corpo eu vou viajar Nosso lance pode ser tão lindo É só se entregar Ei você aí, quem não para de me olhar Por favor queira me dizer o que está acontecendo Pois não aguento mais te olhar sem saber Por favor vem aqui, precisamos conversar Você tem que me dizer o segredo desse olhar Tá tirando a paz do meu coração Estou ficando louco Estou ficando louco, cheio de tesão Vem e me mostra o que está acontecendo Me mostra o segredo do olhar Me abraça e vou confessar Confessa Eu também estou envolvido Vem, pois eu quero muito te beijar Seu corpo eu vou viajar Nosso lance pode ser tão lindo É só se entregar Vem, pois eu quero muito te amar Música 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 Música